Igor, não deixa os invejosos, os recalcados Os que não tem capacidade de fazer nada Aquelas pessoas que não tem nada a ver com a história Tá querendo defender o irmão porque tá recalcado Não deixa as pessoas maltratar sua mãe, Igor Não deixa, não deixa Vai em cima desse huerto agora Processa ele, viu? Processa ele Gente, vocês estão... Gente, eu vou falar uma coisa pra sua família, Camargo Vocês estão caçando meia, gente, de dar uma morte nessa família Tá facinho de dar uma morte nessa família O Igor já não tá aguentando mais O Igor já tá, ó, sem saber o que fazer, sabe? O Igor já não aguenta mais Essa brigaiada nessa família Ainda vem esse cara inchado aí Vai fazer uma harmonia facial Você tá muito feio, Hélio Você tá horroroso Você tá feio demais, cara Ainda vem esse nojento desse cara aí Falar mal da Zilu Você fez o papel feio demais, cara Você devia ter conversado com ela Ligado pra ela Você tá querendo aparecer Você não aparece Você nunca fez nada pra aparecer, né? Você nunca foi capaz de fazer nada, né? Nunca quis fazer nada Sempre fica nas costas do Tortinha aí Come as custas dele Veste as custas dele É tudo as custas dele Foi pra política uma vez Não teve capacidade também de continuar Não faz nada Você tem que defender o Zezé mesmo Porque ele é que tampa Quem enche o seu rabão, né? Ele é que te dá comida Ele é que te sustenta Vai à merda, cara Você não vem falar mal de mulher, não Respeita essa mulher Faz alguma coisa Mostra alguma coisa de bom que você tem Ao menos respeitar uma mulher, cara Deixa de ser mulherzinha Fofoquinha Viu? Você pra mim não representa os homens Você pra mim representa um recalcado E um tomador de quem não vale nada, tá? Cria vergonha na sua cara Por que você não fala isso pra um homem? Fala isso pro seu sobrinho Pro Igor Fala isso pro marido da Zilu Você não fala pra homem Você ainda falou longe Falou pra Zilu Tomou vergonha na sua cara Quantas vezes a Zilu encheu o cu do seu irmão Do seu sobrinho Do Luciano Vendendo lingerie na rua No sol quente, na chuva Agora nem vem você querendo dar um de bonzão Tomou vergonha na sua cara Vai caçar o que fazer Vai fazer harmonia Porque você tá horroroso Você tá um caboclo dos mais feios Se eu te ver na rua meia-noite Eu corro demais Larga a mulher em paz Seu excomungado Larga a mulher em paz Amaldiçoado Você é recalcado Você é infeliz Você não é feliz, não Você é infeliz Você não tem nada pra você fazer, não Excomungado Ordinário Deixa a Zilu em paz É Você tá enchendo o saco da Zilu Por causa desse É Dorme com ele Dorme com ele Vai morar na casa dele lá Vamos ver se ele te quer lá Vai morar na casa dele Vai morar junto com a amante Bando de recalcados Vocês vão acabar Sabe o que vocês vão fazer? Ainda vai ter uma morte nessa família aí, gente Vai ter uma morte Porque o Igor não vai aceitar Esse bando de nojento Ficar subindo em cima da Zilu, não Se eu fosse a Zilu Eu saia de lá Eu vinha na Goiânia Aqui Chegava na frente desse Desse É Trêm esquisito Esse bofe de urubu E perguntava Por que que tá enchendo o saco? A Zilu Por que não vem? Se o irmão dela tá passando fome Por que que ele não vai catar latinha pra vender? A Zilu não é obrigado Sustentar O irmão dela, não Todo mundo tem que trabalhar A Zilu é obrigado a ajudar Sustentar ele sempre, não E por que que você não vai lá sustentar ele? Que você tá falando isso aí? Por que que você não vai lá dar uma cesta pra ele? Ajudar ele? Por quê? Seria muito melhor você ir lá ajudar E mostrar pros outros que você ajudou Mas você não ajuda, né? Não ajuda de jeito nenhum Você só sabe falar mal de mulher, né? Você só sabe falar mal de mulher, né? Você é um cara ruim, Ed Você é ruim Você é uma cobra Você sabia que você não é uma pessoa bem-vinda no mundo? Você sabe disso, né? Você sabe disso Por que? Você é ruim Você só fala coisas pras mulheres, tá? Por que que você não fala pra homem? Fala pra homem Fala pra homem Agora você ficar aí querendo passar vergonha na Zilu aí pro mundo inteiro A Zilu não vai ficar enchendo o rabo de homem, de irmão dela, não Por que que não vai catar latinha? Vai capinar lote, vai trabalhar, vai vender doce na rua, vai vender biscoito Agora você tá preocupado? Vai lá e dá dinheiro, dá cesta por mão dela Vai cuidar da sua vida, cara, inchada Você tá inchado, você tá horrível Vai, você devia tá se cuidando de você, da sua saúde Você não devia tá preocupado com a Zilu, não Você não vem ofender a Zilu, não, cara Você não vem, não, porque você é amaldiçoado Olha que você morre uma hora, viu? Dá um infarto aí de tanto que ele é o de Zilu Quem sabe, hein? Bando de raça ruim Nessa família tão ruim que ninguém morre, né? Fica aí tentando os outros aí, fica brigando essa brigaiada Povo sem vergonha, é amante, é brigaiada É um cabaré de cegadão, vai ter dó